Hoje é um dia muito feliz pra mim, e na verdade eu sei que esse é um dia também legal pra vocês aí do outro lado porque existe uma massa de fãs de Hellblazer aqui inscrito no Dois Quadrinhos. Hoje a Panini... Ah, eu só bota trilha aí. Hoje a Panini anunciou, lá no site da Vertigo, que a próxima coleção de Hellblazer no Brasil vai se chamar Amaldiçoado e vai cobrir toda a fase do Brazzarello no Constantine. E por que que isso é tão legal assim? Quando a Panini publicar os cinco volumes dessa fase, que vai começar ainda em 2018, ou seja, no final desse ano teremos todas as edições de Hellblazer publicadas no Brasil por uma mesma editora. Na prática, eles já publicaram no Brasil os três últimos volumes da fase do Brazzarello mais ou menos ali na época quando eles assumiram os direitos da Vertigo no Brasil. No caso eles não tinham publicado os dois primeiros dos cinco, porque outra editora tinha publicado então eles resolveram já simplificar e só terminar a fase pros brasileiros. E eu tô muito empolgado pra essa republicação, porque o primeiro arco do Constantine é um que eu gosto muito que é desenhado pelo Richard Corbin, que no inglês é Hard Time, eu não lembro como eles traduziram na outra editora o nome desse arco mas é muito legal porque é um arco onde o Constantine tá preso e o que ele faz com os caras na cadeia é demais. E além de anunciar essa nova fase do Hellblazer no Brasil, a Panini também liberou a capa do segundo volume do Hellblazer Assombrado, que cobre a fase do Warren Ellis no personagem e foi confirmado que nesse segundo volume vai ter a história Atire, sim, que tem acho que essa capa aqui. Se você não sabe, esse quadrinho originalmente, ele foi censurado pelo DC Comics porque ele é muito pesado e na verdade ele ia sair num momento meio errado do que tava acontecendo nos Estados Unidos então eles resolveram não publicar. E, sério, é uma das melhores coisas de Hellblazer. Pra mim é top 5, assim, do personagem de todos os tempos. Tá, além dessas notícias, eu vou tentar fazer nesse vídeo um mini guia rápido de Hellblazer. Não é nada muito elaborado porque já tem um vídeo no canal, um dos vídeos mais acessados dos dois quadrinhos é um guia, mas não assista porque eu tenho vergonha daquele vídeo, certo? Eu tenho bastante. Mas o importante é que eu vou tentar fazer um mini guia aqui agora. Nada demais, eu ainda quero fazer um vídeo ultra mega especial no nível de qualidade de dois quadrinhos, com mais pesquisa, enfim. Mas aqui eu só vou mostrar o que saiu até agora em ordem e procurar falar um pouco. As primeiras publicações da revista original lá, Hellblazer, dos Estados Unidos, saíram pela Panini em Hellblazer Origins do volume 1 até o volume 8. Então são 8 volumes cobrindo a fase do Jamie Delano no personagem. Essa é aquela fase onde a gente tem o Neil Castle, que é um arco, assim, que marcou muito o personagem. Tem também aquele arco onde o Constantine acaba com sangue no Nergal, que também acabou virando o plot de outras histórias lá na frente. Tem o Homem de Família, que inclusive é citado no Sandman. Esse arco aqui, ele é algo realmente incrível. E foi nessa coleção que saiu também o volume 5, que tem o Histórias Raras, que tem o Constantine do Grant Morrison e do Neil Gaiman. E as duas eu acho bem, bem legais, principalmente a do Neil Gaiman com o Dave McKean. Assim, eles escreveram um mini clássico do personagem. Então a primeira coleção se chama Origins e a segunda, ela se chama Infernal. E também tem 8 volumes. O primeiro deles é o Hábitos Perigosos e o último eu vou colocar a capa aqui no canto. É o... acho que é o Filho do Homem. Isso, o Filho do Homem. Só que as minhas edições de Constantine, elas estão guardadas aqui em cima de uma das estantes, numa caixa bonitinha. Mas eu tô aqui com as 3 primeiras que a Panini tá republicando, que é o Sangue Real e o Anjos e Demônios. Eu gosto muito do Sangue Real porque tem o Jack Estripador. Essa fase infernal, ela abrange tudo que o Garf Ennis escreveu. E o Garf Ennis escreveu a melhor fase de todos os tempos. Então, se tem algo que tu tem que ler que tá saindo agora nas bancas, é a fase infernal do Constantine. Saindo dessa, tem uma que tem 7 volumes, que é a fase Demoníaco. Que ela é escrita pelo Paul Jenkins, o mesmo cara que mais pra frente escreveu um clássico da Marvel, que é os Inumanos. E eu vou te falar que eu não li praticamente nada dessa fase. Eu li acho que só os 3... é, os 3 ou 4 primeiros encadernados. Aí, na sequência, vem o Assombrado, que tem 2 encadernados. O segundo, agora, recém chegou nas bancas, que é aquele que a Panini anunciou. E depois disso, vem o Amaldiçoado, que é a notícia desse vídeo, que vão ser 5 encadernados, como eu comentei. 3 já foram publicados pela Panini antes, então ela deve republicar. Ali a gente tem tudo que o Brian Azzarello escreveu no personagem. E aí, na sequência, tem a fase do Mike Carey no Constantine. E é uma das mais longevas, ele vai da 170 e poucos até a 250. Então, o cara ficou muito tempo escrevendo o Constantine. E ela saiu no Brasil na extinta mensal da Vertigo. Ela saiu completa aqui. Acho que ela vai até a número 41, mais ou menos, da revista Vertigo. E é uma fase que eu, sinceramente, não acho nem um pouco memorável. Bom, depois da fase do Mike Carey, vem a fase da Denise Mina, que a Panini publicou em 2 encadernados. Essa fase eu acho ruim, sinceramente. Eu acho que ela tem boas ideias, mas a Denise, eu não considero ela uma boa escritora de quadrinhos. Ela também erra numa questão cronológica. Tem um erro envolvendo a fase do Garf Ennis. Ela não leu toda a fase do Garf Ennis pra saber o que acontece e colocou aqui na história algo que não funciona mais na cronologia do personagem. Depois da Denise Mina, que são 2 encadernados, tem a fase do Andy Deagle, que é uma fase meio de revival do Constantine. Ele retomou muita coisa que o Jamie Delano fez. Então é uma fase que tem 3 encadernados, mas é só pra quem já leu o clássico. E eu acho ela muito boa. Então, eu não tenho ela aqui porque ela tá ali na caixa em cima da estante, mas são só 3 encadernadinhos. E, pra finalizar, tem a fase do Peter Milligan no personagem. A Panini publicou 6 encadernados dessa fase, até a edição 300, que termina aqui, no Morte e Cigarros, que é quando acaba, inclusive, a publicação da revista Hellblazer nos Estados Unidos. É um final muito bonito. Eu gosto muito desse final. Só que não adianta tu ir atrás desses 6 encadernados, porque eles não completam a fase. A Panini fez, na verdade, algo que não foi muito inteligente com o leitor. Ela publicou o começo da fase do Peter Milligan na revista mensal da Vertigo. E depois o resto encadernados. Então tem, tipo, 10 edições ou 9 na revista mensal, e depois pula pra essa publicação fechada. Então, em resumo, na revista mensal da Vertigo, tem toda a fase Mike Carey e o começo da fase Peter Milligan. Eu espero que esse guia prático tenha sido útil, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o guia oficial da Panini, que tá muito bom. É feito pelo OG, o Fabiano Denardin. Então ali tem o nome das fases, a numeração certinha. Eu realmente não posso expressar a minha felicidade, porque todo Hellblazer publicado no Brasil. Eu tô muito feliz. Eu acho que dá pra dizer que é o personagem que eu mais li na minha vida. Talvez eu tenha lido mais do que Batman, que Demolidor, porque eu li acho que umas 230 edições de Hellblazer. E eu gosto muito do personagem. Eu vou indo lá porque eu... Recém chegou aqui em Porto Alegre o Visão, o segundo volume, e eu quero terminar de ler isso pra ver o que o Tom King preparou pro final. Tá bom? Tchau. Tchau.